Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14 Pro, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Primeiro passo, para você poder colocar a senha aqui no celular, a gente vai ter que entrar no ícone de configurações Aqui então você vai descer para baixo, até a opção impressões digitais e dados faciais e bloqueio de tela, beleza? Você vai procurar por essa opção de bloqueio de tela, caso você não encontrar, você vem aqui em cima e escreve ali Bloqueio, você vai escrever ali, bloqueio de tela Olha só, já apareceu aqui, você dá um clique e te traz diretamente aqui onde a gente tem que entrar Então aqui temos três tipos de senha Padrão, que é o tipo de senha que eu vou mostrar para vocês aqui agora, clica aqui em Entendido Seria esse tipo de senha, você escolhe a senha aí, beleza? Logo depois temos a senha PIN, que é uma senha que você só pode usar números E senha aqui embaixo, você pode usar números e letras Eu vou usar o PIN aqui mesmo, vamos colocar a nossa senha Clicamos em Continuar, repetimos nossa senha e clicamos em OK, beleza? Clicamos aqui em Cancelar e prontinho, já foi adicionada a senha Deixa eu bloquear o celular aqui para mostrar para vocês, passo o dedo na tela Pede a senha, a gente coloca a nossa senha e o celular aí desbloqueia, beleza? Então bom família, esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like Se inscreva no canal para mais vídeos, um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!